Está confirmado para o UFC 234 do dia 9 de fevereiro de 2019 o confronto entre Israel Adesanya, campeão de GP no Glory Kickboxing e atleta invicto em 15 lutas de MMA, e Anderson Silva, maior peso médio da história do UFC. Como bem lembrou meu amigo jornalista Lucas Rezende, que participa do podcast do Sexto Round aqui com a gente, se no passado Anderson Silva dizia que seu grande sonho profissional era se testar com o seu clone, ele que tem 1,89m de altura e 1,98m de envergadura, Israel Adesanya, The Last Tile Bender, com 2,03m de envergadura e 1,93m de altura, se aproxima perigosamente disso. E da série Cuidado com o que você deseja, a Adesanya tem 29 anos e está na flor da idade, ainda começando no MMA, tem boa margem para crescimento dentro do esporte. E Anderson Silva, que completa 44 anos em abril, é o segundo atleta mais velho em atividade no UFC, perdendo apenas para Mark Hunt. E também vem de um longo período parado, ele fez apenas duas lutas nos últimos 29 meses. Se Derek Bronson, o último adversário de ambos, ainda pode ser usado como termômetro, o garotão também leva vantagem. Anderson Silva perdeu um dos três rounds na opinião dos dois jurados, acabou vencendo por decisão e Adesanya fez Bronson de gato e sapato, nocauteando ainda no primeiro round. É claro que Derek Bronson foi o atleta mais importante que o Adesanya enfrentou até agora no MMA, ele nunca pegou ninguém do quilate, do calibre, da malandragem, da experiência do Anderson Silva, que é um verdadeiro psicopata dos cages. O mexe na arte da provocação, te deixar nervoso, te induzir ao erro para ele poder capitalizar e contra-golpear. A vantagem psicológica de Anderson é tão clara, tanto que Derek Bronson e o próprio Daniel Cormier fizeram lutas péssimas contra ele. Derek Bronson, que é um atleta explosivo, travou, simplesmente jogou muito pouco em direção ao adversário. O Daniel Cormier, a mesma coisa. Ele não foi para cima do Anderson que nem um trator, como poderia fazer, e muita gente achou que ele fosse fazer, ignorar, arremessar de um lado para o outro, como ele fez com o Dan Henderson, por respeito, por temer que o Anderson Silva pudesse tirar alguma carta da manga. Então fez uma luta bem conservadora, bem segura, apenas para passar. Mas também é claro que a velocidade, o time, os reflexos e principalmente a capacidade de absorver golpes do veterano não são mais as mesmas. Ele tem um sistema defensivo todo baseado na movimentação. Se ele tiver um pouco mais lento, com um pouco menos de reflexos, a casa pode cair para ele. E ele não vem de boas atuações. Ele não lutou muito bem contra o Derek Bronson, muita gente marcou a luta para o americano. Contra o Nick Diaz oficialmente também perdeu rounds e se esperava muito mais dele. Contra um cara que sequer é peso médio, não aterrissou nada de muito importante. E também contra o Michael Bisping. Muita gente se esquece, mas ele levou sim knockdown nessa luta. Acontece que Anderson não tem mais tempo. Ou vai ou racha. E se ele é um cara ambicioso e competitivo e ele é, tá provado isso, ele ter aceitado essa luta contra o Adesanya, não tem mais para onde correr. O tempo não permite mais lutas de teste, aquecimento, voltar devagar. Ou vai ou racha. O Israel Adesanya esteve hoje no podcast do Ariel Hawane, lá na ESPN, e disse que a luta foi oferecida para o Anderson em janeiro, no card da ESPN, mas o Anderson recusou. Depois ofereceram para o Jacaré, que também pediu mais tempo para se preparar, só que o Anderson acabou mudando de ideia e o alocaram para fevereiro. Anderson ainda teria a vantagem no setor do grappling, na luta agarrada. É um faixa preta de jiu-jitsu, treina a Reskin há muitos e muitos anos, mas a gente não vê ele recorrendo por vontade própria a esse setor desde 2007, quando ele deu uma contraqueda no Nate Marquardt e acabou terminando a luta por ground and pound. Ainda mais com quase 44 anos, ele corre o risco de se cansar, né? Se for tentar pelo caminho da isometria. O Adesanya ainda vai lutar pertinho de casa, né? O evento vai ser em Melbourne, na Austrália, e ele é da Nova Zelândia. Então, provavelmente, ainda vai contar com o apoio do público local que vai lotar a arena para torcer pelo Robert Whittaker, né? Campeão, contra o Kelvin Gastel. O Anderson Silva vai ter que despencar lá de Los Angeles. A tese de que o UFC parece disposto a jogar Anderson Silva aos leões e usá-lo, né? Com todo o capital histórico que ele tem de escada para jovens aí que estão aparecendo no cenário agora, ganha corpo. Porque existiam outras opções. Tem o Royal Romero, Lu Cocô, de caras que estão mais bem ranqueados e têm idades mais compatíveis com a do Anderson. Mas, mesmo assim, foram de Adesanya. Mas também da série alto risco, alta recompensa. Se o antigo rei dá cabo desse cara que está com pinta de futuro campeão, o Tyrell Shot, a chance de disputar o cinturão, cai novamente no seu colo. Se essa luta, de repente, fosse dentro de uma academia, portas fechadas, e a gente fosse analisar apenas os fundamentos do Adesanya com o do Anderson, eu só botaria meu dinheiro tranquilamente no Adesanya. Mas vai ser para o mundo inteiro ver. Então, a mística do Spider entra em jogo. E isso pesa. Eu diria que Adesanya é favorito, aí, tem chance de 65% de vitória. Mas não subestimem o Anderson, não contem que ele é um rei posto. Porque lutar contra o Anderson não é a mesma coisa que lutar contra o Derek Bronson. As pernas tremem, a mira embaça. Então, se alguém pode tirar um coelho da cartola, esse alguém é o Anderson. Ele tem, sim, alguma chance de vencer o cara que parece ser o Anderson Silva 2.0. Mas ainda não provou o que é o Anderson Silva 2.0. Fazer o que ele fez com o Derek Bronson. É muito impressionante. Mas muito mais impressionante é dominar a categoria por tantos anos como o Anderson fez. O Adesanya é uma promessa. O Anderson Silva foi uma realidade. Vai ser um choque interessante, que pode mostrar uma troca de guarda, ou pode mostrar também que o velhinho está muito mais vivo do que muita gente acredita. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos. E vocês? O que vocês acham? Quem vai levar essa? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal e acompanhem a gente lá no Instagram do Sexto Round. Todas as notícias do dia a dia saem primeiro lá. Aqui eu comento as principais e faço uma curadoria de conteúdo, mas lá a gente vai já adiantando o papo. O link para o Instagram é o primeiro aqui na descrição. Um grande abraço a todos e até a próxima.